Olá família querida, tudo bom com vocês? Espero que sim, demorei, mas enfim, está aqui a receita de pão francês caseiro, tá bom? Eu demorei porque eu queria encontrar uma receita bem legal com os ingredientes bem legais também e apresentar para vocês uma receita que ficasse gostosa, bonito e também barato, como todas as nossas receitas. Então, está aqui os nossos pãezinhos, acabaram de sair do forno, os ingredientes estão super fáceis, tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, no decorrer do vídeo, atenção a algumas dicas que eu passo para vocês, tá? Desde já, eu vou explicar que eu estou com um probleminha no braço, então eu não sovei a massa, eu sovei a massa na batedeira, viu? Na batedeira eu sovei por 10 minutos para chegar no ponto de véu, porém, se você vai sovar a mão, sove aí por 15 minutos, 15, 16 minutos no máximo, a sua massa vai chegar no ponto que eu mostro, tá bom? Então, aí você vai dividir a massa em 9 partes iguais, se você fizer a minha medida, vai bolear para abrir. Essa primeira vez que você corta a massa, o seu pão não tem necessidade de descansar, você vai fazer as bolinhas, abrir e enrolar, depois que ele vai para o tabuleiro, aí sim ele descansa. Caso tenha ficado alguma dúvida no decorrer do processo, é só você escrever aí no comentário, tá? Que eu respondo a todos com muito carinho. Dúvidas ou elogios, comentário, escreva quando você fizer a receita, mande aí seu comentário, tá? Manda lá o comentário também na página do Facebook, no Facebook do canal, respondo a todos. Então, bora trabalhar! Os ingredientes do nosso pão francês, eu tenho aqui 4 xícaras e meia de farinha de trigo, 250 ml de água, minha água está em temperatura ambiente, 1 colher de sopa cheia de leite em pó, 1 colher de chá rasa de sal, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher cheia, aqui eu estou usando banha de porco ou você pode usar gordura hidrogenada. Se quiser, pode usar margarina ou manteiga, porém não fica a mesma coisa, tá? Aconselho a banha ou a gordura hidrogenada, tá bom? 1 colher de sopa cheia. E 1 colher de sopa de fermento para pão, tá? Eu estou usando esse fermento aqui, ó, granuladinho, viu? Se não tiver dele, você usa 60 gramas do fermento fresco. Isso aqui equivale a 1 colher de sopa, tá? 10 gramas. Então, como que a gente vai fazer? Num potinho, nós vamos colocar o açúcar, vamos colocar um pouco dessa água, o fermento, vamos colocar 1 colher de sopa de farinha, 2, e vamos misturar. A gente mistura isso aqui, para a gente fazer a esponja, tá? Aqui eu vou colocar um pouco mais de farinha, gente. Justo da farinha da receita que você está tirando, viu? Aqui, a hora que isso começar a crescer, a gente dá prosseguimento à nossa receita. Pessoal, olha só, cresceu o nosso fermento, olha só como que ele ficou. Vocês estão vendo? Olha aí, já começou a levedar. Agora, aqui eu vou fazer na batedeira, tá? Porém, você pode fazer também à mão ou na máquina, onde você quiser. O importante é sovar bem até o ponto de véu, que eu vou mostrar para vocês. Então, na batedeira, eu vou colocar a farinha, o sal, o leite em pó. Isso aqui eu vou bater um pouco para misturar esses ingredientes, tá? Misturei os ingredientes bem. Agora, eu vou acrescentar a banha. Vou acrescentar o nosso fermento. E agora, a gente vai bater bem. Eu vou mostrar para vocês o ponto da massa, tá? Aqui eu ainda vou acrescentar o restante da água, viu? Que a gente não usou a água toda. Eu usei a metade para fazer a levedura, a esponja. E aqui a gente acrescenta a outra metade também, ó. Agora, amassar. Pessoal, bati a nossa massa. Olha aí, massa boa. Olha isso aqui, gente. Quando você vai esticando ela, esse aqui é o ponto de véu, ó. Tá vendo? Ela demora para desfazer, ó. Demora de abrir, tá vendo? Esse é o ponto de véu, ó. Tá vendo? Então agora, o que a gente vai fazer? Olha só como que a minha massa está, ó. Não gruda na mão. Vocês estão vendo, gente? Olha isso aqui. Não gruda na bancada. Ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa massa. Eu estou sem balança. Eu vou tentar dividir em partes iguais, tá? Pessoal, aqui eu separei em nove partes iguais, tá? Deu de 95 a 100 gramas cada bolinha, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos abrir essa bolinha. Assim, ó. Esticamos bem. Agora aqui, a gente vai enrolando, tá? Enrola, pressiona. Viu, gente? Ó. E vai ficar assim, ó. Tá? Vou fazer com o restante e já já eu volto. Pessoal, olha só. Depois de enrolados, então, untei e enfarinhei um tabuleiro, tá? Eu até não tenho muito costume de fazer isso, não. Mas eu fiz aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Olha só. Eu coloquei aqui. O meu deu nove, né? Como eu disse pra vocês. Coloquei eles aqui. Agora, eles vão crescer. Eu vou cobrir isso com um pano, tá? Vou cobrir com um pano aqui. Vou deixar eles crescer aproximadamente aí 40 minutos a uma hora, tá? Daqui a pouco eu volto pra dar as próximas dicas pra vocês. Vocês estão vendo que até não tem muito segredo, né? Isso aí. Pessoal, olha só como que eles cresceram. Cresceram 40 minutos, tá bom? Olha só. Olha como que eles ficaram. Agora, o que a gente vai fazer? O meu forno já está pré-aquecido a 200 graus, tá? Nós vamos pincelar esses pães com água, porém bem de levinho. Senão, você vai fazer esses pães descerem, tá? Ele vai descer e não cresce de novo, viu? Então, aqui ó, bem de levinho com água, tá? Olha só. Vamos pincelar todos eles. Gente, atenção. Mais um segredinho do forno. O forno está pré-aquecido e está com uma vasilhinha de alumínio com água dentro. Por quê? Esse pão, pra dar casquinha, né? Ele tem que ter vapor. Como nós estamos fazendo esse pão caseiro, e a gente não tem, né? Forno que solta vapor dentro, a gente precisa fazer, então, com que tenha vapor dentro do nosso forno. Então, como que a gente faz isso? A gente coloca uma vasilhinha, né? De alumínio, que possa ficar dentro do forno com água, tá? E isso vai gerar o vapor dentro do seu forno, tá? Olha aí, ó. Pincelei. Agora, a gente vem... Gente, eu estou cortando com uma gilete, tá? Eu deixo sempre uma gilete na cozinha. Com ela um pouco inclinada na diagonal, nunca reto, porém um pouco inclinada. Nós vamos fazer os cortes nos nossos pães e o corte na diagonal, tá? Assim, ó. Corte não precisa ser profundo, tá, gente? Cortei todos os pães, olha só. Agora eles vão para o forno, viu? Aproximadamente aí 20 a 25 minutos no máximo, até ficarem bem douradinhos por cima, tá bom? E já já eu volto com eles pra gente provar, tá? Olha aí, pessoal, os nossos pães, como que ficaram 25 a 30 minutos de forno, tá? Olha só, gente, que bonito que ficou. Olha aqui pra vocês escutarem, ó. Vocês estão vendo? Ó, agora eu vou tirar um aqui pra gente ver, ó, eles não grudam, ó. Vamos cortar, né, pra gente ver, ó. Olha isso, gente. Olha que maravilha. Com a manteiguinha, ó. Agora nós vamos provar, né? Então agora é hora de saborear o seu pão francês caseiro. Gente, olha só como que fica. Fica muito bom. O cheiro maravilhoso, ó. Muito bom. Então, pessoal, essa é a tão esperada receita do pão. Lembrando que você precisa colocar a vasilhinha de água pra que você tenha vapor dentro do seu forno. Algumas pessoas, quando o forno está bem quente, colocam o pão e colocam um pouco de água. Jogam um pouco de água na lata do forno pra subir aquele vapor e tampa. Isso vai fazer com que o seu pão dê essa casquinha crocante, tá bom? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. O nosso pão por ser caseiro, ele é bem diferente do da padaria, tá? Ele é muito mais saboroso. E a massa dele é uma massa um pouco mais consistente. É mais gostoso, tá, gente? É mais gostoso. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários. Respondam a todos com muito carinho, tá bom? Então, beijos. Vou ficando por aqui. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus